Hum, cheirinho gostoso a componentes esturricados. Como é que é, meus meninos? Tudo positivo? O que é que nos traz hoje aqui? Temos aqui uma Babyliss Shaver. Já fiz o diagnóstico. Shaver Gold Babyliss. Vou ceder aqui à substituição deste circuito. O barbeiro foi de férias e lembrou-se... Olha, deixa-me colocar aqui um carregador de uma outra máquina. Deve ser a mesma coisa, deve ser a mesma voltagem. Meteu aqui a ficha de carregamento de outra máquina e arrebentou com o circuito. Ora então, após análise criteriosa e rigorosa, vamos ter que substituir aqui por um circuito original Babyliss. É uma tarefa, não é complicada, é só tirar um e meter outro. Eu já desmontei a máquina para fazer o diagnóstico. Agora vamos passar ao processo inverso, que é a montagem do circuito. É o circuito antigo, original neste equipamento. Já temos luz. Vou ligar aqui a bateria. A bateria... Ah, bicha! Parece que já temos Shaver a funcionar novamente. Vamos reparar aqui, mais uma cheia. Sound Gold. A funcionar, de volta ao barbeiro. Top, top. É na oficina barbeiro.